Salve salve galera, aqui é o Halos e bem vindos a mais um vídeo da nossa série TRIP CRAFT Bora jogar? É galera, eu tô acostumando ainda com o nome, eu espero que vocês tenham gostado né Eu não gostei muito não, mas tá bom, é um nome que escolheram e eu conto com o apoio de vocês Pra essa série ser mais uma série de sucesso aqui no canal, beleza? Bom galera, a gente vai fazer uma mochila, uma mochilinha hoje pra sair dando uma explorada por aí Ver se a gente consegue alguns recursos, alguns minérios, algumas coisas e eu sei, eu perguntei aqui no chat E o Knight tem couro galera, vamos lá dar um pulo na casa dele lá, já conhecer o Knight, apresentar ele aqui pra vocês no canal E a gente pega um couro com ele e já faz um paraglider e a mochila Olha lá, cadê? Olha lá a casa dele lá galera, vamos lá falar com ele lá mano E aí Knight Play? Roupa House, beleza cara? Que você tá arrumado cara? Olha aí, que que é isso aqui ó, gorãozinha, bebidinha? Pô, isso aqui é um item que eu consegui, nem sei como House, não sei nem explicar o que que ele faz ainda cara Olha o que que eu tenho aqui ó Cara, que que é isso House? Bracto Power! Uuuu! Tem como transferir essas coisas? Não tem né Não tem mais, esse cara atirou mano, olha aí, olha aí Bracto Power, vai Ah cara, todo mundo conseguindo chapéu da hora, a melhor coisa que eu consegui foi chifres É complicado né, House? Parece que a vida tá querendo dizer alguma coisa Caraca, que chifre estranho, parece uma minhoca Só porque se tem um Black Power você não pode ficar me zoando assim não cara, isso é sacanagem Mano, chega aí, você tem couro? Cara, eu tô aqui com bastante couro que eu consegui matando com cara de zumbi Porque, como você já sabe, tá muito difícil encontrar qualquer tipo de animal no servidor Não tem cara, cara, eu tava precisando de 3 pra fazer o paraglider Cara, que doideira velho, então vai lá, tá? Que doideira Certo certinho, vamos ver como é que faz esse negócio Tá, 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 então vamos lá, vamos fazer aqui mesmo, é só madeirinha Tá, ó, eu vou fazer ele aqui e a gente testa, vamos lá pra fora testar? Vamos Tá preparado aí, pra voar? Vai lá, vai lá, vai lá Uuuu! Funcionou? Uuuu! Uuuu! Meu Deus, funciona mesmo cara, que daora! Uuuu! Que legal, meu alzinho! Uuuu! Uuuu! Olha que daora! Não precisa jetpack, não precisa baqueiro, não tem necessidade Uuuu! Que legal cara, ele gasta estamina, mas é de boa Mas quanto mais alto você for, aí você vai pular, você vai recuperar a estamina e provavelmente você vai conseguir continuar voando por muito tempo cara Cara, ele não gasta, ele só gasta estamina cara Testa seu aí, pula aí, pula aí, eu quero ver Pula e depois seleciona ele e clica Olha isso, éííííí !!!! É muito bonito cara! E voa rápido também cara, voa Voa cara, voa rápido Mas aí quando eu cair, você... é, quando você cair, né? Aí você vai de novo, é verdade Cara, muito daora isso E real Cê tem uma coisa aqui que tá comigo que eu não sei se todo mundo pegou, mas tem essa aqui, essa estátua da Deusa Não sei se você sabe pra que ela serve, mas basicamente ela troca o Spirit Orb, que é quando você quebra qualquer spawner E você consegue trocar por Stamina e você consegue durar mais tempo no ar, caso a gente descubra alguma forma melhor de se locomover por aí Stamina, Vessel, ah... E também coração também, ajuda muito, até uns 20 corações dá pra você colocar no seu personagem Tá bom, cara, ó, eu vou pra casa agora fazer minha mochila pra dar uma explorada E qualquer coisa, se precisar ir no Nether mais tarde, você me chama Beleza, House, brigadão, cara Valeu, cara Valeu Valeu, brigadão É isso, galera, ó o bichão aqui, ó Que legal, Paraclase, meu Deus, o que foi isso? O que que é isso, cara? Brigar comigo? Tá querendo brigar comigo? Tá querendo brigar comigo? E aí? E aí? Você aguenta? Você acha que você aguenta com a faquinha? Oi? Toma, vaca-bum Toda hora aparece um desse aqui, cara Já tô cansado de vocês, hein, mano Fica com o Fire Damage aí Vamos ver aqui no mapa Se a gente acha mais algumas coisas Vambora, galera Vamos explorar, vamos ver o que a gente acha, cara A gente tá bem, tá bem, tá bem Tá bom, ó, tá bonitão já Vambora Galera Consegui achar uma dungeon Igual aquela que tinha no UFC, galera Olha aqui, ó Vou pular aqui embaixo pra vocês verem, ó Tá vendo, ó E tomar cuidado A gente precisa tomar cuidado com os bosses, galera Os bosses são os principais Quebrou, 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 quebrou Corre, corre de volta Corre de volta Esses caras eles estão em armadura É perigosíssimo Pronto, pronto Já consegui eliminar bastante Bastante pedaço aqui Já tenho bastante coisa Cuidado com a placa de pressão, pelo amor de Deus, velho Olha o tanto de item Olha o tanto de item Olha o tanto de item, velho Pronto, aqui a gente já explorou A gente entrou ali e saiu aqui E aqui eu acho que tem mais baú Bom, vamos fazer o seguinte Eu vou explorar toda essa dungeon, tá? Lá quando chegar no último andar Que tem os melhores baús Eu volto pra mostrar pra vocês o que que veio E aí eu também mostro tudo o loot completo Porque tem muito andar aqui Tem quase 5 andares E o quinto andar é o melhor de todos Então a gente vai passar um bom tempo aqui Beleza? Enfim, galera Tô de volta Olha aí, ó Mochilinha nas costas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Enfim, galera Olha a espadona que eu tô Tô com o escudinho também Com o desenhinho dos Creeper Certo? Vou mostrar pra vocês aqui tudo o que a gente achou, galera Sem minerar A gente já achou tudo isso, ó 16 diamante Peitoral de diamante Inclusive eu tô usando um Achamos aqui alguns itens interessantes Como esse item aqui, galera Ó Ele dá um regen pra gente de 5 segundos Não é muito, né? Muito o efeito Mas é bom naquelas horas que você tá apanhando Você só aciona isso daí E GG, galera Aí eu achei um montarel de item Que eu joguei tudo fora, sabe? Um monte de espada repetida O totem do golem Esse totem aqui é mó legal Você coloca o golem Você spawna o golem E ele fica te protegendo, galera Hi Hi Eita Da onde? Quem que tá me chamando? Cadê? Cadê a porta? Cadê você? Cadê? Cadê? Não sei Ele não sei nem a porta da sua casa Olha no mapa Aí Cara, eu não te acho Eu não tô te achando Ué, eu tô na sua frente Tô zoando, gente Oi Olha um verdão aí, ó Seu Cris Ô, seu Cris Bom, bom É um verdão da casa Ô, Ross Eu Eu tô te convidando pra ir embora Eu quero que você vá morar com a gente na Vila da Irmandade Aê Uh Cadê os fogos de artifício? Não tem Tcham 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 Aqui Tá vendo? Da hora, da hora, cara Ô, eu vi uma bonita, velho Cheio de flor bonita Olha Ó, ali naquele buraco ali que tem mais proteção Vai ser a casa do Apu Ah, da hora Ali Aqui é a casa do Bruninho Então sempre que tu precisar de areia, água, madeira, tudo cê vem aqui, tá bom? Aqui, ó Aqui é o estoque da Vila Aqui É O armazém beneficiente É Ó, a gente precisa fazer um portal Faz aqui na casa do Bruninho, entendeu? Ó, mais pra cá vai ter a área do Delete Tá, do outro lado do Apu, né? Bom, eu vou vim pra cá sim, cara É uma honra morar perto de vocês, né? Do ladinho, enconchegante Ah Morar com os migos Morar com os migos Deixa eu mostrar uma coisa pra você Olha que legal Pura Que que é isso? Pula com estilingue e no alto se aperta esse negócio Uuuu Ô, louco Ô, louco Ô, louco Olha que legal Que bonitinho, cara Caraca Da hora, né? Que da hora, cara Cara, esse aí é o... não É o meu presente pra você Cara Eu ia te vender um item, mas eu vou te dar de presente então, cara É pelo convite Por você ter me chamado A gente vai trocar uns itens que é sinal de... é... Selar da amizade, né? Então, Harris, ó Seguinte Poçãozinha Que dá pra ver diamante que vai nas paredes De cinco minutos Uuuu Nossa, cara Aí sim Tá precisando mesmo do diamante Mas você não quer dinheiro Não, eu tenho dinheiro aqui, cara Ah, mas você me deu um item mó legal E você veio morar aqui agora Eu tô feliz Não precisa não Ah, nossa, cara Esse item é muito OP, velho Maior House Eu não abri uma loja de carro Você compra um carro, hein? Ah, você vai mexer com o carro aqui também? É... Só que esse carro vai dar dessa vez Dessa vez vai, né? Ah, eu vou comprar sim, cara Eu vou comprar Assim que você abrir Eu vou lá comprar um... Um... Skyline Beleza Veja, então, Harris Ó, vê se faz tua base aí Quanto é, tá bom? Tá, eu vou escolher um lugarzinho aqui pra mim Perguntar se não tem ninguém E vou mandar ver hoje mesmo Só que primeiro eu vou lá gastar essa poção aqui Pra achar uns dinhos É... Fica ricão E ó, bota uma plaquinha pra ninguém pegar sua área, hein? Tá bom Valeu Galera, vocês viram aí? O LG gostou tanto do nosso presente Que ele deu uma poção pra achar diamante, galera Nossa E eu já ia minerar hoje mesmo pra poder... É... Fazer, né? Nossa casa Nossas coisas Certo? Então O que acontece é o seguinte Eu vou começar a minerar pra ver se a gente acha mais diamante E acha também os outros minérios que a gente precisa, mano Nossa, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona também Essa poção que é muito, muito roubada, galera Vamos lá então, galera Bora lá descer aqui, ó Vou abrir uma mina Aqui até a altura do diamante Vamos lá Vamos tomar aqui, galera Vamos ver pra onde é que vai chamar Onde vai colocar Aqui, ó Vamos tomar e vamos ver pra onde ela vai mostrar pra gente Uhuuu Uhuuu Olha que maravilha Nossa senhora Muito diamante, cara Tem uns 5 minutos Bora, 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 bora Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando E aí a gente vai pegando Aí, aliás, aí, galera Muito bom Eu já usei essa poção em algumas séries já Vocês já devem ter visto Quem é mais velho no canal Mas é sempre bom Sempre quando tem ela É muito bom que você minera diamante uma vez só, galera Você nem esquenta a cabeça Você minera diamante uma vez só O suficiente pra você craftar tudo o que você precisa E GG, cara Olha aí, ó Olha que maravilha Se a gente tivesse fortuna, hein, galera Meu Deus A gente ia pegar muito diamante, cara Depois eu vou fazer uma poção dessa E vou vir com fortuna Pra ver quantos diamantes eu consigo pegar Cavar aqui pra baixo Do lado também Aqui em cima O tempo tem 3 minutos Meu Deus, muito diamante, cara Desce, desce GG Vou tirar o paraglide daqui, né E tirar também O escudo Porque ele não precisa A gente não tá enfrentando nenhum bicho Só um pra cada lado Então vou vir pra cá Que aqui tem 3 Vou dar preferência pros lugares que tem mais Vamos pegando os minérios também De acordo com o caminho, né Aproveitar E aqui estamos, galera Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá E aqui estamos, galera Em casa Certo Vixi Olha um gole morrendo Bom, aqui, galera É tudo o loot que a gente conseguiu minerando Olha o tanto de coisa Tá ligado? Aquela poção do LG Ela fez a gente pegar quase 2 packs de diamante, cara Meu Deus do céu, galera Vamos jogar tudo isso aqui ali no baú Pra poder começar a preparar os materiais Pra gente construir, galera Pra gente fazer a nossa casa Lá na Vila da Irmandade, certo? Eu já achei o modelo de casa que eu quero Que é uma casa meio dark Oh, meu Deus do céu Vai morrer de novo Oh, praga infeliz Marlito Vem pra cá Oh, filho de uma égua Oh, presta atenção aí, cara E a gente vai fazer uma casa Fantasy meio dark, sabe? Beleza? Mas é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa pequena exploração Eu não mostrei muito Porque é muito repetitivo Os andares são todos iguais, né? E é isso Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço e valeu! Tchau 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 Tchau